A palavra exercício complica a vida de muitas pessoas que têm artrose. Com o processo de desgaste da cartilagem, muitos pacientes deixam de se movimentar com medo da dor. Para mudar esse quadro, olha só, um trabalho de restauração quanto de prevenção é mais que necessário. A reportagem vai falar sobre isso, pode balançar. A atividade de mobilização das articulações utilizando uma bola. Fortalecimento do joelho com o apoio de uma faixa elástica. Assim foi amanhã desta quinta-feira nesta sala de atividade funcional. Essas são provas de que se engana quem pensa que as palavras artrose e exercício físico não cabem na mesma frase. Esse fisioterapeuta, inclusive, garante que as atividades fazem bem. Porém, a intensidade recomendada para quem está praticando deve ser observada. Aqui na fisioterapia a gente faz exercício de fortalecimento com o objetivo de equilibrar e fortalecer o músculo estabilizador da articulação, onde tem o desgaste da artrose. E, reduzindo essa dor, a gente encaminha para os grupos funcionais, onde ele pode fazer tanto atividade na piscina como no solo. Olha só a dona Alcides toda concentrada na performance do exercício. Ela trata da artrose na coluna e nos joelhos. Dos 84 anos que tem de vida, a 20 mantém essa rotina de cuidar da saúde. Eu faço exercício com a bola, depois faço choquinho na coluna e no joelho. Comecei no solo, depois não tive condição de continuar no solo, fui para a hidrodinástica. E, parativamente, eu faço a fisioterapia. Eu sei que não tem cura, mas tem melhora. O fisioterapeuta Jarbas Alves é quem acompanha a dona Alcides e outras pessoas que estão em tratamento. Ele explica quais são as etapas evolutivas do processo. É importante quando o paciente vem para a gente com um pedido médico, a gente faz, agenda uma avaliação. Nessa avaliação, a gente coleta todos os dados, informações, histórias, progressas, histórico dessa artrose. E aí, faz uma avaliação físico-funcional. O que é essa avaliação físico-funcional? A gente avalia completamente o movimento, o que está restrito e o que está incomodando o paciente nas suas atividades de vida diária. Esses pacientes já estão em outra fase do tratamento de artrose. É a hidrodinástica, um exercício indicado para quem já passou pela reabilitação e teve melhora. Segundo o educador físico Fabrício Rodrigues, o foco é manter as articulações saudáveis e a musculatura fortalecida. A hidrodinástica, na verdade, ela vem como um complemento a mais das atividades físicas na vida do indivíduo que é cometido por qualquer patologia articular. Então, ela ajuda, né? Se ganha a recuperação da amplitude articular, na diminuição das dores. E com isso, com essa diminuição de dor, a gente pode prosseguir com atividades adicionais para fortalecer essa articulação e minimizar essas dores. A Beth é aluna do Fabrício Rodrigues. Ela trata da artrose na coluna e foi diagnosticada com osteopenia, que é uma perda de massa nos ossos. Para diminuir as dores e não permitir que o diagnóstico evolua para a osteoporose, a aposentada é visita frequente nas aulas de hidroginástica. Ela faz todos os exercícios. Eu faço esse acompanhamento devido às dores, aí entrei na hidroginástica, agora fui encaminhada para fazer alongamentos. Já tem, eu acredito que uns três anos. A artrose é o processo de desgaste da cartilagem mais predominante entre a população mundial. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, cerca de 60% das pessoas com 50 anos ou mais têm algum grau de degeneração. Este número sobe para 80% se a faixa etária for de 70 a 75 anos. Somente aqui no Brasil, 30 milhões de pessoas convivem com a artrose. A gente presencia isso com grande frequência. Às vezes o paciente nos procura com um grau muito acentuado de dores. E aí, muitas vezes ele inicia na fisioterapia. E aí, de acordo com o que ele vai evoluindo e recebe essa alta, aí a gente dá um prosseguimento. E no primeiro momento até, com traumas relacionados a dores, ele sente insegurança ao realizar movimentos. E aí a gente tem que trabalhar essa autoconfiança. E com isso ele vai restabelecendo a autonomia, a autoconfiança e realizando tarefas que naquele primeiro momento ele estava tendo dificuldade. E aí, posteriormente, ele dá continuidade de uma maneira bem ativa. Aí, né? Restaurar e prevenir, né? Isso é ótimo.